Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON You've played that message a dozen times. I've got to figure out who's waiting for me. Maybe it's a really old message. Maybe Max said, Hey, it's not like it totally couldn't have happened in the old days. Eu estou dizendo que... Nós temos que parar o Vilgax de ter uma energia de energia para o projetor do Null Void aqui. Vamos lá! Parece perigoso lá. Você certeza que não quer que nós venha com você? Não... Mas se o Vilgax aparecer e vocês não estão aqui para ele guardar... Eu estou perdido de qualquer forma. Ok... Fala de olhar para o lado brilho, Ben. Eu quero dizer... Boa sorte. Nós temos que voltar. Em volta de entrada, eles estão chegando. Não, não é? Não, não é? Eu não sei... É uma luz... Uma luz... Ah, o que eu tiro? É uma luz... A luz... É uma luz. Ok... Agora... Vamos lá, o que é? Esses lasers... ... 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que o nome da Coreia do Sagrado é uma sacanagem que tem no Tire Heart, tá ligado, mas não deu certo Eu acho que o nome da Coreia do Sagrado é uma sacanagem que tem no Tire Heart, tá ligado, mas não deu certo Eu acho que o nome da Coreia do Sagrado é uma sacanagem que tem no Tire Heart, tá ligado, não deu certo Eu acho que o nome da Coreia do Sagrado é uma sacanagem que tem no Tire Heart, tá ligado, não deu certo Eu acho que o nome da Coreia do Sagrado é uma sacanagem que tem no Tire Heart, tá ligado, não deu certo Eu acho que o nome da Coreia do Sagrado é uma sacanagem que tem no Tire Heart, tá ligado, não deu certo Eu acho que o nome da Coreia do Sagrado é uma sacanagem que tem no Tire Heart, tá ligado, não deu certo Eu acho que tem na Cire Heart, tá ligado e não deu certo o macarrão morreu duas vezes o macarrão morreu para que o macarrão morreu o macarrão morreu para que o macarrão morreu Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o que? o que? o que? o que? ele está preso de um bairro o que? Aqui Você vai ter certeza De aqui Ah tá aí Ah tá aí Ah tá aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?